De 2015, o gráfico a seguir ilustra os níveis de um componente cérico, cérico é do sangue, em função do tempo na vigência de um quadro de pancreatite aguda. O tempo inicial, zero hora, corresponde ao início da injúria inflamatória. Nessa situação, qual componente apresenta o comportamento expresso nesse gráfico? Quer dizer, interpretando a questão, é uma dosagem sanguínea, está normal em zero, a partir de duas horas de doença ela eleva, mais ou menos entre o pico de 24 horas, e depois ela costuma baixar, em torno de sete dias não existe mais essa dosagem sanguínea. E ele quer saber quem é ela, se é a amilase, se é a lipase, se é a proteína C-reativa ou se é o lactato. Essa aí também é outra questão conceitual muito, muito, muito manjada do comportamento dos exames diagnósticos e de acompanhamento na pancreatite aguda. Então vamos lá, qual será que eles alontaram, Akira? Boa! Questão realmente bem conceitual, pancreatite na prova da UFMT realmente é bem frequente, tá? A questão pode parecer mais simples, mas lembra que na prova a gente tem que acertar as questões que todo mundo acerta, tá? E também a gente tem que acertar aquelas questões difíceis. Às vezes não vale a pena acertar uma que todo mundo erra e errar a que todo mundo acerta. Então questões conceitualmente mais simples a gente tem que gabaritar. Então vota aí no WhatsApp, hashtag A, B, C ou D, ó, agora eu já decidi. A gente tem que continuar invicto até o fim dessa live, hein? 100%. Então, produção me falou aqui, Sirius me disse que a gente já tem o resultado, então mete bronca aí, produção. Vamos lá, vamos lá. Lavada de novo. A alternativa B teve um 12%, mas a maioria 85,5% voltou na alternativa A. E agora eu volto com você aí, João. Continuamos 100% ou não? Continuamos 100%. Acertaram, estão de parabéns. E existe uma pegadinha aí nessa questão muito grande. Assim, a milazemia, ela eleva-se muito rápido, mas ela baixa muito rápido também. Em torno aí de 72 horas, ela já está praticamente no seu patamar normal. Só que é o seguinte, a milazemia, ou a dosagem de milazemia, ela não é específica de pancreatite aguda. Na parotidite, na cachumba, que é outra doença infecciosa aí, do pulval, né? Aquela, ela também se eleva, enfim. E ela, como inespecífica, ela também se eleva em outras situações. Mas abdômen agudo perfurativo, abdômen agudo inflamatório, o abdômen agudo hemorrágico, uma vez eu operei uma preise ectópica rota, a milase da paciente estava 900. Nós achávamos que era uma pancreatite necrohemorrágica. Achei que tinha rompido a artéria explênica, mas na hora que eu abri, era uma preise ectópica numa paciente de 49 anos, vivendo e aprendendo. Então, ela é inespecífica. Já a lipazemia, que é a dosagem de lipase, ela é específica e ela tem um comportamento agudo, de subida, parecido com a da milase. A lipase, ela sobe rápido também. Só que ela não some em sete dias. Ela demora, normalmente, até 14 dias para sumir. Antigamente, a gente fazia a dosagem de amilase urinária, chamava milazúria. Aí ela ficava mais tempo. Hoje em dia, quase ninguém fala mais de amilazúria. Mas se alguém desenterrar aí esse conceito, a gente já fica sabendo. Proteína C reativa, antigamente chamava-se látex, ele é um marcador inflamatório inespecífico de várias doenças. E na pancreatite, ele vai abaixar ou não, conforme a resolução da doença, como é a resolução de todo mundo. E o lactato é um marcador de respiração celular. Ele é um marcador de perfusão celular, choque hipovolêmico, choque séptico. Eventualmente, ele vai ter elevado ou não. Depende da gravidade da pancreatite. E se a gente tiver quadro de choque hipovolêmico ou choque séptico associado, realmente não tem absolutamente nada a ver com essa curva para cada paciente de uma maneira. Então, realmente, a alternativa correta é a amilase. Lembrando que a lipase tem um comportamento parecido, é específica, mas ela demora em torno de 14 dias para desaparecer. Dessa forma, eu acho que não ficou aí nenhum mistério, mas fica essas outras dicas aí para vocês. E lembrem-se da amilasúria. Alguém pode fazer alguma brincadeira com a amilasúria e ela demora bem mais. E tem mais uma outra pegadinha. Eu estou com uma pancreatite aguda, está no sétimo dia, não caiu a amilase. Está no décimo quinto dia, a amilase está lá em cima. É possível isso? É. Mas quando isso acontece, nós temos uma complicação, que é a formação do pseudocisto de pâncreas. Então, a amilasemia persistente é muito indicativo de uma complicação, que é o pseudocisto pancreático.